Item 8, processo 48.524.46.2007.49. Requerimento administrativo interposto pela Lautos, empreendimentos e participações limitada, com vistas ao afastamento da exigibilidade do aporte de garantia de fiel cumprimento da PCH Rincão, nos termos da resolução normativa 673 de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 13 de novembro de 2013, a empresa Lautiz, empreendimentos e participações, teve o projeto básico da pequena central hidrelétrica Rincão, aprovado por meio do despacho número 3847, sob a exigência da resolução anel número 395. Os atos referentes ao registro do aceite e aprovação do projeto básico da PCH Rincão, consta a tabela 1 a seguir. Então aqui o registro, o aceite e a aprovação dos números do despacho. Diante da impossibilidade de comprovação da capacidade financeira da Lautiz, nos termos estabelecidos na resolução 395, houve a recusa de aporte de garantia de fiel cumprimento, prevista na resolução normativa 343, da impossibilidade da transferência do processo de outorga para a empresa DAS, que era uma sugestão proposta pela Lautiz, mas também sem a documentação adequada, e também devido à ausência de comprovação de capacidade financeira da empresa, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por meio do despacho 304, em 10 de fevereiro de 2015, indeferir o pedido de autorização para a Lautiz implantar e explorar a PCH Rincão, indeferir o pedido para transferência de titularidade da PCH Rincão para a DSA, e por conseguinte disponibilizar o referido potencial hidráulico aos interessados. Em 23 de fevereiro de 2015, a empresa Lautiz protocolou um pedido de reconsideração, com o pedido de efeito suspensivo que foi concedido pelo diretor-geral por meio do despacho nº 510, de fevereiro de 2015. Em 2 de março de 2015, foi sorteado o diretor-relator. O presente pedido foi encaminhado à análise da superintendência de concessão e autorização de geração, por meio do memorando nº 65, de 13 de março. Em 25 de março, a empresa protocolou um novo quadro de usos e fontes da PCH Rincão. Em 20 de julho de 2015, por meio da nota técnica nº 527, a SCG analisou o processo em epígrafo, opinando favoravelmente ao provimento do pedido de reconsideração e à emissão da respectiva outorga para a implantação e exploração da PCH Rincão, à empresa Lautiz. Por meio do memorando nº 309, de 30 de julho, minha assessoria solicitou a SCG a verificação das qualificações técnicas legais e fiscais requeridas para a emissão da outorga. E no dia 5 de agosto, a interessada encaminhou a documentação para a obtenção da outorga. Considerando a publicação da resolução normativa nº 673, também em agosto, foi emitido o ofício nº 2125, por meio do qual solicitou-se a apresentação do comprovante de aporte de garantir o fiel cumprimento no prazo de 60 dias, era o prazo regulamentar. Em resposta a essa solicitação, a Lautiz protocolou na ANEL uma carta sem número, de 4 de março, por meio da qual se manifestou pela impossibilidade da exigência de garantir o fiel cumprimento para a obtenção da outorga, e citou o parecer nº 481 da Procuradoria. Em 9 de março, foi aprovado o novo parecer da Procuradoria, o 115 de 2016, por meio do qual a Procuradoria manifestou-se pela aplicação imediata da resolução normativa nº 673 no tocante à existência do aporte de garantir o fiel cumprimento como requisito para a concessão de outorga e autorização. Em 22 de março de 2016, por meio do ofício nº 387, a ACG informou a Lautiz que em adição aos motivos expostos por meio do seu ofício nº 2125 e, considerando que consta no parecer 115, o processo seria encaminhado à diretoria com vistas ao indeferimento da outorga, sendo um dado o prazo de 10 dias corridos para o empreendedor se manifestasse. Em 11 de abril de 2016, por meio da carta sem número, a Lautiz apresentou argumentos e, segundo ela, afasta a necessidade de exigência de aporte de garantir o fiel cumprimento e solicitou aqui, foi a razão de a gente ter tirado de pauta há duas semanas atrás, que caso a ACG não entendesse, da mesma forma, sua solicitação fosse encaminhada diretamente à diretoria. Então, isso pode ser recebido como um requerimento, mas como um recurso específico da compreensão da exigência do aporte de garantir o fiel cumprimento. Por meio da nota técnica número 669, a ACG instruiu o processo com vistas a indeferir a outorga de autorização, disponibilizar ao eixo qualquer interessado e revogar o despacho consenso na tabela 2, por meio do qual foi efetivado o registro concedido e o aceite aprovado no projeto básico em frente à usina, sob o argumento da exigência de garantia física que não teria sido aportada. Em 11 de outubro, retirei esse processo da pauta da 38ª Reunião Pública Ordinária. Em 20 de outubro, minha assessoria recebeu os representantes da Latius em reunião. É o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria não se manifestou especificamente sobre esse caso, mas, como já ressaltou o relator, a tese jurídica foi firmada no parecer 115 de 2016, que é para todo o caso da PCH a favela. Então, o que trata esse requerimento? É um requerimento para que seja dispensada a exigibilidade da garantia de fiel ao cumprimento de um empreendimento cujo processo de outorga, para a obtenção da outorga, foi iniciado na vigência da Resolução 395-398. E durante esse período, até hoje, desde 1998, nós tivemos, basicamente, duas mudanças de regime jurídico para a obtenção de outorga. Então, após a Resolução 395, nós tivemos a Resolução 343, que também foi citada no relatório, e essa Resolução 343, ela exigia a garantia de fiel ao cumprimento dos empreendedores como requisito para a obtenção da outorga. Mas, ao mesmo tempo que ela exigia, ela ressalvava a aplicação do regime jurídico anterior, o regime jurídico da 395, para aqueles empreendimentos cujo processo tinha sido iniciado na vigência daquela resolução. Essa ressalva, essa outra atividade que foi dada pela Resolução 343, ela não foi reproduzida na Resolução 673 de 2015. Então, a Resolução 673, ela revogou todas as exposições contrárias da Resolução 343. Então, em razão disso, do novo regime jurídico da Resolução 673, a Procuradoria entendeu que aquela ressalva que tinha sido feita em relação à Resolução 395 pela Resolução 343, ela não mais se aplica. Então, assim, tendo em vista a supervivência de novo regime jurídico e do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico, que, para obtenção de outorga atualmente, é necessária o oferecimento de garantia de final cumprimento. Então, sendo assim, a Resolução 673, ela se aplica imediatamente e o requerimento da Lautins para que não seja exigida a garantia de final cumprimento com base na nova resolução, não merece ser acolhida. Então, esse é o entendimento da Procuradoria. Então, aqui a gente está tratando da análise do requerimento administrativo interposto pela Lautins com vista do afastamento da exigibilidade do aporte garantido de final cumprimento da PCH Rincão com 14.957 kW de potência instalada, 14.550 de potência líquida, nos termos da Resolução Normativa 673. Em 23 de fevereiro, a Autins interpôs o pedido de reconsideração em face do espaço 304. A gente, na verdade, está julgando os dois, o pedido de reconsideração e esse requerimento administrativo. Alegando que, em 30 de dezembro de 2014, seus acionistas aprovaram o aumento de capital social, o que, consequentemente, resultou no aumento correspondente do valor total do patrimônio líquido da empresa, concedendo plena capacidade financeira para a implantação do empreendimento, o que se caracteriza como um fato novo, não considerado pela diretoria da agência quanto da sua decisão. Nesse sentido, a empresa requeriu que o despacho 304 fosse reformado, porque o fundamento daquele despacho era exatamente a incapacidade financeira da empresa. Segundo o entendimento da SCG, com o qual concordo, a alegação de que a empresa passou a satisfazer os requisitos para a missão da referida otorga antes da publicação do despacho 304 não merece prosperar. Ocorre que esse requisito deveria ter sido comprovado à época em que respondeu à solicitação da SCG, emanada através do ofício 1125. em 29 de julho de 2014. E a resolução normativa nº 395 é clara quanto ao prazo de 30 dias para a adequação de toda a sua documentação. Ainda assim, decidiu-se por oportunizar a recorrente que protocolasse a garantia de fiel cumprimento como forma de cumprir a documentação comprobatória em sua capacidade financeira nos termos da resolução normativa 343. Assim, considerando que no pedido de reconsideração a recorrente informa que houve aumento de capital social da empresa e que resta comprovado que a empresa resta por comprovado que a empresa não satisfazia as condições necessárias da obtenção da otorga até o dia 29 de dezembro mais de um ano após a publicação da aprovação do projeto básico da PCH Rincão. Portanto, não poderia, fato novo nos autos, surgir efeitos pretérios à sua origem. Não poderia uma situação que se iniciou no dia 30 de dezembro surgir efeitos em decisões tomadas com base em exigências pretérias e compras de cumprimento demasiadamente extrapolado, não aportando nenhum vício no ato publicado pela diretoria por meio do despacho número 304. No entanto, na época da emissão da nota técnica 527, a SCG entendia ser do interesse público a instalação e operação desse empreendimento o mais brevemente possível, uma vez que o processo da otorga da PCH Rincão encontrava-se em fase avançada de instrução e abrir o eixo da usina para eventuais interessados poderiam ser já em danos maiores do que uma nova flexibilização no prazo que se comprove essa adequação. Por essa razão, a SCG se posicionou favorável ao provimento do pedido de reconsideração e encaminhou os atos nessa relatoria. Ocorre que, em 31 de agosto, após a aprovação do projeto básico e antes da apresentação dos documentos necessários à otorga, foi publicada a resolução normativa número 673, estabelecendo-se os requisitos e procedimentos para a obtenção da otorga de autorização para exploração de PCHs. Esse regulamento estabeleceu como requisito a obtenção das otorgas de autorização um aporte de garantia de fiel cumprimento conforme disposto no artigo 16 desse normativo na transcrita aqui abaixo. Em decorrência das exigências trazidas por esse novo normativo, a SCG solicitou em 24 de dezembro a apresentação da comprovação da aporte de garantia de fiel cumprimento num prazo de 60 dias prorrogáveis por igual período a critério da ANEL. Diante dessa solicitação, a LATIS aponta a impossibilidade da exigência da garantia de fiel cumprimento para a obtenção da otorgue e faz menção ao parecer 481 de 11 de agosto de 2015 em que a PF teria concluído a PF ANEL teria concluído em momento posterior à emissão da resolução do Martinho 173 que a resolução 395 deveria prevalecer para fins de emissão de otorgue no caso da PCH Ponte Cerrada. No entanto, esse manifesto da PF se deu em momento anterior à resolução normativa 673 que foi publicada em 31 de agosto baseando-se portanto em resolução normativa 343. O artigo 22 da resolução normativa 343 como o procurador Eduardo Romário já escreveu trazia uma exceção que não existe na resolução 673. Então, por meio do parecer 115 já também mencionado a procuradoria manifesta-se agora sim à luz na resolução 673 que no tocante há a exigência da aposta de garantia de fiel cumprimento como requisito para concessão de autorização conforme o trecho abaixo. Então, vale a resolução 673 imediatamente no que diz respeito ao depósito de garantia de fiel cumprimento. Dessa forma, a LATIS foi informada por meio do ofício 387 que a nova apresentação de garantia de fiel cumprimento ensejaria no encaminhamento do processo à diretoria com vistas ao indefendimento da outorga. Em resposta ao ofício, a empresa ressaltou que é ilegítima a exigência e solicitou que a SCG reconsiderasse tal demanda. Assim, o pedido principal da manifestação requerente é pela aplicação da resolução normativa 395 seguida da decisão pela desnecessidade da porta garantia de fiel cumprimento como condição à emissão da outorga autorizativa. A SCG entende que a porta garantia de fiel cumprimento é imprecedível para a emissão das novas autores de autorização em respeito ao que consta na resolução normativa 673 e recomendo o indefelimento da outorga autorização da PCH em cão a lautis e a revogação dos espaços registro aceite a aprovação do projeto básico bem como a disponibilização do eixo inventariado como determina o artigo 13 da resolução normativa 673 julga-se que a interpretação do caso dos dispositivos legais e técnicos apresentados pela procuradoria e pela SCG é de fato o mais razoável haja vista a resolução normativa 673 entra em vigor na data de sua publicação nota-se por fim que a referida resolução manteve a modalidade original dos processos como projeto básico já aceito apenas como garantia de registro que aqui é o artigo 30 parágrafo 1 então aqui é a garantia de registro modalidade de seguro garantia será permitida apenas nessa modalidade pelo exposto corroboro que o entendimento da procuradoria e da SCG de que a lautis deve apresentar o comprovante da porta garantia e feio cumprimento no anexo 1 da resolução normativa sobre a pena de ter seu pedido autorizar a ação indeferido assim ainda que passados mais de sete meses o recebimento da última notificação da SCG pelo fato da PCH Rincão encontrasse em fase avançada na instrução concluo por oportunizar requerente a continuidade dos processos de autorização da PCH Rincão segundo o rito da resolução normativa 673 condicionada a apresentação da aposta garantia de fiel cumprimento também nos termos da resolução normativa 673 bem como da atualização de todos os documentos que comprovam a regularidade jurídica e fiscal e a qualificação técnica no prazo de 30 dias corridos a contar a publicação da decisão fim do tal prazo sem o devido aposta e a devida atualização de todos os documentos que comprovam a regularidade jurídica e fiscal e a qualificação técnica a SCG deverá revogar os despachos do número 1571 3857 e 3847 e disponibilizar o eixo da PCH Rincão a outros interessados então de uma maneira bem resumida a gente tem aqui um embrólio relativo a transições normativas os agentes não tem direito adquirido a regime jurídico mas considerando o tempo já gasto o investimento do agente e da administração pública o interesse público a gente entende que oportunizar por mais 30 dias para ele apresentar a garantia de fiel cumprimento e a documentação relativa a habilitação financeira e técnica que foi de certa maneira objeto e fundamento da negativa da autorização lá atrás e que acabou sendo suspensa então a gente ficou com esse período aqui de quase um ano exatamente para verificar isso eu acho que atende ao interesse público conforme a primeira instrução da SCG oportunizar aquele aporte por mais 30 dias agora a gente aqui já julga também então o requerimento dizendo que é devido o aporte e você tem 30 dias para fazer e já julga também o juiz de reconsideração no sentido de prover você tem aqui 30 dias para regularizar a sua situação fim do isso aí a gente vai ter que abrir o eixo porque também não dá para ficar com essa reserva de potencial hidráulico de maneira indefinida eventualmente eu não coloquei aqui no dispositivo mas nós já temos dois casos relativos à decisão sobre a obrigatoriedade de aporte de garantia física talvez seja o caso da SCG estudar uma súmula não está aqui no dispositivo mas eventualmente a gente poderia simplificar esse procedimento deixando claro como é que é o alcance da nova redação da 673 então pelo exposto considerando que consta no processo 48.500.024.46 voto por conhecer e no mérito da provimento ao pedido de reconsideração interposto pela autismo em empreendimentos participações LTDA em face do despacho número 304 e indeferir o requerimento administrativo apresentado pela Nautiz no sentido de oportunizar a Nautiz a continuidade do processo de autorização da PCH Rincão segundo o rito da resolução normativa 673 de 2015 condicionada a apresentação da aporte garantia fiel cumprimento também nos termos da resolução normativa 673 bem como da atualização de todos os documentos que comprovam regularidade jurídica fiscal e a qualificação técnica no prazo de 30 dias corridos a contar da publicação deste ato aqui é da publicação do ato ou da notificação a gente vai ter que notificar ele da publicação deste ato e determinar a superintendência de concessão autorização e geração a SCG que fim do prazo estabelecido no item 1 sem o devido aporte e atualização dos documentos que comprovam regularidade jurídica fiscal e qualificação técnica revogue os despachos número 1571 de 2007 número 3.857 de 2008 e 3.847 de 2013 e disponibiliza o eixo da PCH Rincão a outros interessados é o voto em discussão bom Tiago eu acho que aqui você deixou bem claro sobre a questão do trabalho que eu acho que teve principalmente a agência nesse processo dar 30 dias de prazo conceder 30 dias de prazo eu não vejo problema nenhum mas entendo que a área tem que observar bem esse prazo porque como a gente que tem contestado a aplicabilidade da garantia de final cumprimento e não só o aporte da garantia a atualização dos documentos eu acho que e também não cabe mais prazo olha vou precisar mais um prazo além dos 30 dias não cabe acho que a diretoria foi bem clara aqui porque senão daqui a pouco nós estamos voltando de novo com o processo olha para mais um prazo e mais alguns dias então eu entendo que esse é um prazo final é uma decisão final da diretoria 30 dias para o aporte e atualização dos documentos eu acho que ficou bem claro aqui nesse nesse dispositivo apenas eu quis reforçar isso aí para que não fique paire dúvida por parte nem do agente nem por parte da casa talvez já nessa linha que comenta o jurosa pudesse mencionar aqui 30 dias improrrogáveis porque eu acho que dá esse sinal de eu acho que é oportuno ok então em votação eu voto com o relator também volto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de reconciliação interposto pela Loutins empreendimentos e participação limitada em faço despacho 304 de 2015 em deferir o requerimento administrativo apresentado pela Loutins no sentido de 1 oportunizar a Loutins a continuidade do processo de autorização da PCH Rincão segundo o rito da resolução normativa 673 2015 condicionado a apresentação do aporte de garantia de fiel cumprimento também nos termos da mencionada resolução bem como da atualização dos dados os documentos que comprovam a regularidade jurídica fiscal e qualificação técnica no prazo improrrogável de 30 dias corridos a contada publicação da decisão que resulta do ato que resulta nessa decisão determinar a superintendência de concessões de autorização de geração que fim do prazo estabelecido no item 1 sem o devido aporte e atualização dos documentos que comprovam a regularidade jurídica fiscal e qualificação técnica revogue os despachos 1.571 de 21 de maio de 2007 3.857 de 22 de outubro de 2008 e 3.847 de 13 de novembro de 2013 e disponibiliza o eixo da PCH Rincão a outros interessados próximo item de 2022 . . . .